Salve, salve galera! Eu sou o Coelho Brimbatida. Você que está aí acompanhando o canal ou mesmo está chegando agora nesse vídeo, já vou te pedir. Se inscreve no canal, curta, compartilha, salva esse vídeo, envia para os amigos. Porque é muito importante a gente compartilhar as informações que eu venho desenvolvendo aqui para ajudar o canal a crescer e também incentivar com que continue, a sua participação continue me incentivando a realizar novos vídeos e assim por diante. Eu vou começar aqui agora uma série com vocês que ela vai ser até um pouco mais extensa, tá bom? É uma série em que eu quero falar sobre o trio de berimbau. Então eu vou dividir essa série a gente fazendo um estudo mais aprofundado de cada berimbau e depois também o trio de berimbau, esses berimbau sendo tocados juntos. Então a gente vai ter dentro dessa série a parte que é tocada pelo berimbau Gunga, os vídeos do berimbau Gunga, os vídeos da série do berimbau médio, os vídeos da série do berimbau Viola e os vídeos da série que são os vídeos feitos pelo trio de berimbau. E aí quando for o trio de berimbau, vou convidar mais duas pessoas que já estão comigo para a gente tocar. E nessa série eu quero poder falar minuciosamente sobre o berimbau Gunga, minuciosamente sobre o berimbau Médio, minuciosamente sobre o berimbau Viola. A gente se prender aos detalhes, questões que eu percebo no dia a dia e que muitas vezes meus alunos, que também dou aula de capoeira, sou professor de capoeira, embora tenha essa graduação de contramestre na capoeira, mas já dou aula há quase 20 anos com a capoeira. Então eu percebo aquelas dificuldades no dia a dia também dos alunos e aquilo que eu também vou observando dentro da minha vivência da capoeira. Começando aqui com o berimbau Gunga. O berimbau Gunga é o berimbau que rege, que conduz. O berimbau, se a gente fosse colocar como, talvez não queria usar falando que é o mais importante, mas aquele que tem uma responsabilidade maior em relação aos outros dois berimbau. Porque é o berimbau que comanda, que rege e que conduz esse ritual que nós fazemos, fazemos na roda, que é a roda de capoeira. Então, a gente começar a falar sobre o berimbau Gunga, eu preparei alguns berimbau Gungas aqui, para a gente poder fazer esse estudo. O berimbau Gunga, eu percebo assim, isso também vale para os berimbau, mas como aqui a temática desse primeiro vídeo aqui da série é sobre o berimbau Gunga, vou pegar esse berimbau Gunga aqui. Uma coisa que eu acho importante falar. Primeiro sobre a envergadura, mais uma vez, muitos detalhes que eu vou falar aqui sobre o berimbau, especificamente aqui do berimbau Gunga, pode servir, pode valer para outros berimbau, como o berimbau médio e o berimbau Viola. Mas a envergadura, eu acredito que não seja necessário a gente ter um berimbau com uma envergadura tão extensa, tão grande aqui, até por uma questão da gente preservar a durabilidade, o tempo de vida do nosso instrumento. Então, olha aqui, eu posso colocar aqui, três dedos aqui, ou aqui no meio, vai dar no máximo um palmo, aqui é até menor que um palmo. Aqui, três dedos aqui, mas vamos pegar aqui no centro, um palmo no máximo. Essa questão do rami, a cordinha. Olha, eu aprendi com o mestre Boca Rica, que aqui a distância de dois dedos, olha que interessante. Mas também, vi em um vídeo uma vez, o mestre Peixinho, do grupo Senzala, dizer que a distância que ele se preocupava era, entrou o dedo aqui, já é uma distância boa. Que acaba sendo também esses dois dedos, igual eu falei que o mestre Boca Rica falava, entrou um dedo, é a distância boa, a distância que vai colaborar para dar uma sonoridade boa para o nosso berimbau gunga. Em relação ao tamanho da cabaça, isso é uma questão muito interessante, porque nós vamos ter berimbau os gungas. Deixa eu mostrar aqui novamente com esse berimbau. Cabaça que são grandes, esse berimbau, é uma cabaça grande esse berimbau gunga. Ou também vamos ter berimbau gungas, com cabaças, deixa eu pegar esse outro berimbau, que não são tão pequenas, mas comparado com aquela, a gente percebe que é uma cabaça menor. E que é classificado também como um berimbau gunga. Então, essa questão do tamanho da cabaça, eu vejo o seguinte, só um segundo, eu vejo o seguinte sobre essa questão do tamanho da cabaça. É necessário que o gunga tenha a cabaça grande, o médio, a cabaça intermediária, a viola, a cabaça pequena. O que vai caracterizar o gunga, o médio? Então, a gente gunga e médio, porque às vezes com a viola a gente não tem essa dificuldade entre gunga e médio. Porque às vezes a gente tem um gunga que ele parte para o mais agudo e tem um médio que ele parte para o mais grave. E aí, eu já vivenciei isso em roda, a pessoa que preparou aquele berimbau gunga, ouviu que o do lado, mas esse está mais grave que o meu, troca de lugar ali. Por quê? O que tem que caracterizar o berimbau gunga, não é somente o tamanho da cabaça, também a sonoridade, o timbre. Se esse berimbau está grave, essa questão de estar grave é comparada com os outros. Então, por exemplo, espera-se aqui que um berimbau de uma cabaça maior consiga atingir um grave um pouco melhor que um berimbau com a cabaça que também é de gunga, mas com a cabaça menor. Talvez esse berimbau gunga, a gente vai ver isso já já também, ele possa ser um berimbau gunga mais grave comparado com aquele outro, será? Então, o que tem que caracterizar o berimbau gunga em relação ao tamanho da cabaça ou não, na verdade, é a sonoridade, o timbre dele, ele tem um timbre grave, aí você precisa comparar, principalmente com o berimbau médio, ele está mais grave que esse berimbau médio? Então, para essa roda aqui, eu vou utilizar esse berimbau com o berimbau gunga. Talvez aquele mesmo berimbau gunga, em outro momento, ele vai ser utilizado como berimbau médio. Por quê? Porque você tinha um outro berimbau que ficou mais grave que aquele ali que você estava usando. Então, a sonoridade desse berimbau é de extremo importante você ter esse cuidado. Você buscar esse grave quando você vai tocar o berimbau. Já já vou mostrar aqui também, quando eu vou ajustar o berimbau, melhor dizendo, montar o berimbau, como que eu busco esse grave quando eu monto o meu berimbau gunga. Então, vamos lá, já vou preparar o berimbau gunga. Eu trouxe aqui esse berimbau aqui, que muitos já devem ter visto vídeos meus com ele, que é o trovoada, é um berimbau gunga que eu gosto muito, no meu trabalho eu utilizo demais o trovoada. Então, assim, quando eu vou preparar o berimbau gunga, eu me preocupo muito com essa questão do timbre, dessa sonoridade dele ter esse grave. Então, vamos lá. Eu vou armar ele aqui rapidão, já vou deixar ele pronto só para colocar a cabaça. Montei aqui o berimbau, pode ver que agora ele tem essa, a envergadura dele. É claro, quando a gente monta, às vezes ele até passa um pouco aquilo que eu falei, eu vou trazer ele de volta, até para não deixar, pensando naquela questão da durabilidade, o tempo de vida do seu berimbau. Mas eu quis deixar ele esse primeiro para a gente colocar. Eu tenho aqui, já sei mais ou menos, que aqui nesse berimbau, é aonde, nessa altura, é aonde dá a sonoridade que eu gosto, porque eu já conheço esse berimbau. Mas é claro, se você não conhece o berimbau, você vai trabalhar talvez com uma distância no máximo de um palmo. Esse aqui está até um pouquinho menos que um palmo. E trabalhar ali, normalmente nessa distância de um palmo, que dá uma sonoridade boa. Pode ser um pouco mais para baixo, pode acontecer de ser um pouco mais para cima, mas você vai ajustando aqui também. Mas vamos lá. Eu coloquei simplesmente a cabaça, preparei a verga, coloquei a cabaça. Pô, tá legal, mas dentro daquela busca da batida, de um som mais grave, eu acho que ele pode ir um pouco melhor. Então eu posso ir voltando ele aqui, essa é uma dica muito interessante. Você vai voltando ele por aqui, ou mesmo, solta ele um pouquinho. Vamos ver como é que ficou. Pô, acho que aqui já começou a dar um grave, um grave do jeito que eu gostaria. Do jeito que eu gostaria esse grave. Talvez se eu souber ele mais, aí vai ficar muito frouxo, não vai ficar legal o que eu queria. Então eu vou ajustando, e aí eu gosto também de estar com o cachixi para poder... Eu gosto de estar com o cachixi também para poder sentir... Eu costumo dizer que quando eu percebo, tento explicar da seguinte forma, quando eu percebo que o brimbal está com esse grave bom, parece que eu sinto como se fosse o barulho de uma sujeirinha, por causa desse som do cachixi, como se fizer uma sujeirinha com a batida grave. Beleza, preparei o meu brimbal, coloquei do jeito que eu criei. Pessoal, eu afinei meu brimbal? Para mim, não. Porque afinar é uma relação de sons, eu vou relacionar com os outros brimbales. Aqui nesse momento, eu vou mostrar como você poderia afinar o seu brimbal. Então aqui eu fiz um processo de timbragem. Eu timbrei ele, eu deixei ele no timbre que eu gosto, buscando o grave. Aí esse agulho também bem marcado. Tá bom? E a partir daí que eu afino, porque eu entendo dentro da afinação, com os outros brimbales, mas aqui não vai ser agora nesse momento. Que a afinação no trio de brimbal, a raiz da afinação está no brimbal gunga. Então é relação no médio com gunga, o viola com gunga, para criar essa harmonia. Mas vamos lá. Então como que você também poderia afinar o seu brimbal? Eu vou sugerir três formas, acredito que talvez não esteja distante do que você faça. Talvez você veja algo diferente, ache interessante, pode compartilhar com o amigo. A primeira é o processo de timbragem. Lembrando que você está afinando somente um brimbal. Ainda quando for chegar no momento da série aí, que a gente vai trabalhar o trio de brimbal, aí eu vou mostrar isso. Mas um brimbal. Então eu vou fazer o processo de timbragem. Vou pegar o brimbal, igual eu acabei de fazer para vocês. Vou lá, vou botar o trovoado aqui. Peguei o brimbal. Vou mexer ele aqui rapidão de novo. Tá legal, mas não é ainda o que eu quero. Vou lá. Acho que dá para ir um pouquinho mais. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Foi muito. Bom, eu gostei dele aqui. Então, deixei ele pronto para aquilo que eu quero. Eu vou deixar esse brimbal assim. Em um processo de timbragem. É o som que me agrada. O som que me agrada. Poderia também fazer de outra forma. Que é utilizando a técnica chamada humming. Então eu vou mexer ele aqui. Agora eu vou para baixo. Deixa ele aqui. Nossa, está bem grave agora. Como que é a técnica humming? Por exemplo, eu já conheço o som. Vou utilizar a técnica humming, mas a partir do som que eu sei que eu gosto mais de colocar. Vou brimbal o gordo. Está próximo dessa região aqui, dessa nota. Vamos ver. Parece que está mais grave. Vou subir. Deixa eu pôr aqui. Não está distante, mas parece mais agudo. Está mais agudo. Eu quero. Então acho que é pouca coisa para baixo. Vamos ver. É importante você saber qual que é a sonoridade que você gosta. Reconhecer isso de ouvido. Ou mesmo saber reproduzir esse som. Aí eu vou lá, ajustando o brimbal. Vou mexendo, ajustando. E vai mexendo. Foi. Ajustei esse brimbal algum para deixar ele assim. Vou usar ele dessa forma. É claro que sabendo essa nota já de ouvido, sem se preocupar com o nome da nota, tá? Sabendo já essa nota já de ouvido, é uma nota que seria importante. Pô, eu consigo cantar também nessa nota? Eu sei que é uma outra questão. Não adianta eu falar. Nossa, eu vou cantar. Eu vou tocar. Nossa, o brimbal ficou bom demais desse jeito. Mas também fazer um estudo de canto para cantar em cima dessa nota. Ou com notas relacionadas a ela, né? Sei que esse é um outro estudo, mas isso é importante. Não adianta eu só deixar o brimbal bonito. Mas voltando. Então eu estou aqui. Beleza. E a partir daí, se eu fosse mexer com os outros brimbalos ali para afinar. Relacionado com essa nota. Outra forma de você afinar. E aí eu vou partir desse processo de timbragem. Utilizando a técnica Rami. E por que não. Só um segundo. Voltando. Por que não usar um afinador? Esse tipo de afinador aqui, que você vai prender na madeira. Mas eu vou usar ele depois. Poderia usar ele antes. Já do afinador, colocar na verba. Então vamos mexer? Voltando. Processo de timbragem. Vamos pôr ele bem para cima? Olha. Não é o que eu quero. Não, está muito. Vamos ver. Eu quero o que mesmo? Está muito. Vamos ver. Vamos ver. Chegou, né? Chegou onde eu queria. Aí agora eu posso, para me ajudar a reconhecer. Na verdade, para fazer o passo dois. Para me ajudar a reconhecer qual que é essa nota. Vou colocar lá. E eu falo para você qual que é a batida solta. Sol sustenido. Essa é a nota que eu gosto bastante de usar. Normalmente. Já tiveram pessoas que acompanharam os vídeos aí. Já comentaram. Só uma dúvida contra o mestre coelho. Se o berimbau é sol sustenido. Fico muito feliz quando as pessoas percebem isso. O berimbau. Esse berimbau aqui. O trovoada. O Luthier que eu fiz. O toicinho. O contramesso toicinho. Quando ele fez. Eu já percebi que esse berimbau é um pouco mais grave do que eu costumo usar. E me entregou na nota que eu gostava. Porque percebia nos vídeos. Então, eu, depois de curiosidade, de sempre ir lá e colocar. Qual que será que é essa nota? Sol sustenido. Poderia chegar aqui. Ah, um dia pegar. Se fosse o trovoada. Vou pegar direto. Armei. Antes de começar o processo de timbrar já vai ser afinando com afinador. Poderia. Já boto sol sustenido. Beleza. Ah, uma coisa que eu tenho esquecido de falar. No início. Falando sobre a pressão da verga. A pressão da verga, do berimbau, gunga. Comparado com as outras, com os outros berimbaus. Ela vai ter uma pressão, ele é um pouco mais maleável. Não vai ser aquela frouxa. Mas não vai ser uma verga tão, com uma pressão tão firme, tão dura. Igual um berimbau viola. E muitas vezes o berimbau viola também, ele até pode acontecer de ele até ser um pouco mais grossa. A verga mais grossa é a própria verga do berimbau gunga. Então, a berimbau gunga é uma verga mais maleável. Com uma pressão boa também, mas não tão dura. Para que possa atingir também essas, contribuir para atingir essas notas mais graves. Então, qual que é a minha sugestão? Pense no passo 1. A minha sugestão que eu quero dizer assim. Para você conseguir afinar nessa nota que você gosta. Pensa no passo 1. Timbro berimbau. Ah, ajusta ele. Eu gostei dessa nota. Agora faz o hum, a técnica hum, a partir do que você achou. E busca sempre repetir essa nota. Está em casa sem berimbau? Não, eu quero... Para você gravar isso sempre. Depois, você começa a armar o berimbau repetindo essa nota. Através da técnica hum. Ajusta. Vai lá e descobre qual que é a nota que você gosta. Porque se for necessário você também saber descobrir qual que é a nota. Se você não achar interessante, não tem problema nenhum. Mas eu acho legal que você faça esse estudo de reconhecer qual que é a nota que você gosta. Porque você vai estar sempre colocando o berimbau ali. Ajustado para você. Para aquilo que você vai conseguir depois. Quando a gente for fazer esse estudo do trio de berimbau. Também fazer essa afinação a partir do berimbau gunga. Eu espero que você tenha compreendido primeiro essa parte. Então, a gente afinou o instrumento. A gente trabalhou essa afinação. Como você chegar nessa nota. Para você sempre colocar nessa nota. Ou mesmo conhecer a nota que você gosta. Porque a partir daí, no próximo episódio, nós vamos nessa série. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui. No próximo episódio da série aqui do berimbau gunga. A gente já parte para outros aspectos de toque. E questão também da postura. A questão da condução. Na verdade, vamos conversar um pouco aí. Sobre conduzir a roda no berimbau gunga. Então, simbora para o episódio 2. Valeu! Vem comigo para o próximo episódio. Se inscreve no canal. Eu espero ter te ajudado. Eu sou o Coelho. Axé!